Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Lembrando que ontem, domingo e no sábado, eu soltei acho que só um vídeo no sábado, e agora eu tô soltando mais um agora aqui na segunda-feira, tá? E tô trazendo aqui pra vocês uma novidade a respeito aí de que muita gente falou, né, sobre o pacote lá do Águia, que viria e tal, Águia, não sei das contas lá, né, todo mundo falou, que seria o próximo Diamante Royale, que seria aquela skin ali do início, essa que tá aparecendo aí, mas não é, galera, eu sempre tive essa dúvida, hoje cedo eu amanheci com essa dúvida, eu falei, não é, cara, não vai ser, não tem como ser aquela skin, porque não tem nada a ver com Águia, mano, pode ser que tenha a ver com Crepúsculo e tal, por causa do amanhecer lá dos vampiros e tal, mas não tem nada a ver com Águia, mano, a skin. E agora, o site Free Fire News, Free Fire News, deixa eu lembrar se foi o Free Fire News, foi o Free Fire News mesmo, o canal do YouTube do Free Fire News, inclusive o link vai estar aí na descrição, postou um vídeo mostrando qual que é a Águia, o pacote Águia do Crepúsculo, mano, tá, eu vou estar mostrando já já pra vocês. Primeiro vamos ver aqui os banners, que é de padrão, a gente vê, né, ó, 3 Fire e 3 Fire triplo, né, ainda tá valendo, pra se você ainda não conseguiu pegar essa skin, mas você ainda tem a chance, né, só você vir aqui jogar e tal, e fazer lá os tan-tian-tian lá, né, juntar os três e contando os pontos, beleza? Então ainda tá valendo ainda, mano, não sei até quando, talvez só até hoje, mas corre lá e tenta fazer se você ainda não pegou, essa skin feminina aqui muito da hora, essa skin eu achei bonita ela, tá, é uma das skin feminina que eu tô usando agora ultimamente, usei já um tanto aí, mas beleza, vamos pro próximo. O próximo aqui é sobre a recarga, mano, aqui a recarga, né, de mil diamantes por uma mochila, que eu acho horrível essa mochila, mas tem doido pra tudo, né? Vamos pra frente, a Scar Fantasma, que também tá lá no Arma Royale, vamos mais pra frente, continue coletando token. Mano, isso aqui, isso aqui é uma opinião minha, cara, tá, se você acredita, ou se você tem uma outra opinião, ou tem uma outra ideia aí do que seja, mas comenta comigo aqui, mano, por que que tá o Joseph aqui nesse banner, mano? Entendeu, ó, continue coletando token até o dia 1º de setembro, mano, até 1 do 9, 1 de setembro, pra você continuar coletando esse vermelhinho aqui, ó. Por enquanto, ele tá dando esse bônus aqui no jogo, né, que é aquilo que você plantar lá no lobby, o capacete do gatinho do Meow, e a mochila do segundo aniversário. Mas por que que tá o Joseph aqui? Eu tenho a desconfiança que deve ter alguma coisa a ver aí, que a gente vai ganhar ele temporário, por alguns dias, na troca desse bolinho aqui, do bolo de chocolate. Não, você tá inventando. Mas é uma suposição minha, né? Comenta aí se você concorda com isso, beleza? Vamos pra frente, aqui fechou os banners, e aqui, mano, missões da atividade, é aqui que tava a dúvida de hoje cedo, mano, hoje, dia 26 de agosto, tá? Segunda-feira, passado o final de semana do aniversário, né? E eu achei que isso aqui ia acabar, mano, mas não acabou. Eu corri e consegui completar, mas aí quando eu completei, que eu vim ver que isso aqui é temporário, é só por três dias, cada um aqui equivale a um dia. Só que não é bem um dia, eu acho que isso aqui, mano, é referente ao capacete, ao peitoral e a calça, tá? Pelo menos na skin passada foi assim. Foi o peitoral, a calça, aliás, era o capacete, peitoral e calça. Não tinha o sapato, tá? Então, eu acho que ainda é a mesma coisa. Então, ele renovou ontem, meia-noite, quatro horas da manhã, se não me engano, quatro horas da manhã, renovou. E voltou a contar o tempo aqui, tá? Então, você vai fazendo as suas missões. Como eu tô fazendo aqui, eu já fiz algumas daqui, ó. Você vai coletando, ganha ouro. E aqui, ó, ganha mais ouro. E aqui que tem um negócio, mano, tem um negócio que você coleta. Aliás, ali na frente, calma aí, deixa eu coletar tudo aqui, ó. Aqui nessas caixinhas, a primeira, você coletou mais 20 ouro. Essa aqui, se não me engano, a caixa de armadura, essa. Fragmentos de personagem. Token de recompensa. Ué, mudou, mano. O detector, né, ele tava vindo aqui num token de recompensa, tá? Ele aparecia como token de recompensa. Mas você ia lá no seu cofre, onde você seleciona isso aqui pra entrar a partida. E tava dando como detector. Só que com o nome de token de recompensa. Você ativava ele, quando você entrava na partida e ia olhar na sua mochila, tava lá o detector, mano. Muita gente falava, mas como é que veio isso e tal? Tava vindo daqui, galera, tá? E quando fizer 100 aqui, vai ganhar AK-47 infernal por um dia. 24 horas, né? Interessante. Mas aqui antes, mano, tinha comida de gatinho. Agora eles tiraram, não tem mais a comida do pet. Gatinho não do pet. Mas era isso aqui, ó. Águia do crepúsculo. Então, quando você completar aqui os 600 pontos, você faz as missões diárias, tá? Uma dica pra quem não tá conseguindo compartilhar aqui, ó. Você não precisa nem compartilhar, mano. Fecha aqui, ó. Abre seu perfil. Vem aqui, ó. Compartilhar. Clica aqui nessa setinha. E daqui mesmo você já volta, mano. Você não precisa completar. Só faz isso. Fecha de novo e volta lá de novo, ó. Ó que legal. Aí você volta aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Pronto. Já foi mais 5 pontinhos pra cá, ó. Pronto. 90. E agora, consumir um diamante. Um diamante, mano, é difícil, né? Você consumir só um diamante, né? Então, essa aqui eu quase não consigo fazer ela. Mas eu ganho aquela do login e matar 5 inimigos. Quem que não consegue, né, mano? Pra ganhar esses 15 pontos. Com 90, vai pra 105. Então, você fazendo 100 pontos por dia, você vai conseguir aqui os 600 que são necessários pra você pegar a skin aqui. Mas agora, sobre essa skin. Beleza. Fechamos aqui. Qual que é essa skin, mano? Eu vou passar aí um pedacinho do vídeo. Não vou passar o vídeo todo. Um pedacinho do vídeo. Onde o Morfeu, lá do Free Fire News, fala aí a respeito dessa skin e mostra ela, cara. Cara, se você quer ver esse vídeo na íntegra, você vai lá no canal dele. O link vai estar aí na descrição. Tá, beleza? Rapaziada, tô aqui já com a skin na loja aqui, né, mano? Aqui no canto superior direito aqui, ó. Beleza? E eu vou mostrar pra vocês as duas skins. A masculina e a feminina aí, mano. Beleza? Do próximo diamante royale. Vamos que vamos, rapaziada. Se liga nessa skin, meu parceiro. E como eu falei, mano, eu sempre desconfiei de que não seria aquela skin do Vampire. E sim, essa que tá aparecendo aí e outra é diferente. Agora, galera, vem uma outra dúvida da minha parte aqui. Uma opinião minha também, tá? Uma ideia minha. Que vocês notaram que no vídeo aí do Morfeu que mostra, ela não tá no diamante royale, mano, tá? Ela tá na loja e em evento, tá? Ou seja, então provavelmente não vem na loja, não vem no diamante royale. Porque no diamante royale, eu ainda acredito que venha as skins realmente do vampiro no diamante royale. Mas essa crepúsculo, a águia do crepúsculo, virá ou na loja ou em algum evento, tá? Então fica a minha opinião aí. Comenta aí o que você acha. Lembrando que aqui no sorte royale, vamos entrar aqui, ó. No diamante royale. Agora tá faltando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Tá faltando pra nós, Brasil. Três dias. Engraçado, mano, que hoje cedo tava faltando dois dias. Deixa eu acabar a animação. Hoje cedo tava faltando dois dias. Vocês notaram que alteraram aqui a data? Alguém notou isso? Que voltou pra três dias? Se você não conferiu, eu vou passar um pedacinho também do vídeo lá do FRPE, tá? Ele mostrou e tava faltando dois dias. E agora eu entrei aqui, ó. Três dias, mano. Então aumentou mais um dia. O próximo diamante royale vai aparecer daqui a dois dias e quatorze horas. Até porque eu tô gravando esse vídeo de nove horas da manhã, né? Então a Garena, ela prolongou essa data aí. Mas comenta aí o que você achou do vídeo. E eu vou ficando por aqui o seu vídeo de hoje, mano. Espero ter trazido aí novidades pra vocês. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Então fiquem todos com Deus. Fui!